A soma desse valor em dinheiro, para simplificar, de ajuda aos municípios em 2015, no ano que vem, portanto, deverá atingir próximo de 2 bilhões de reais e em 2016 cerca de 5 bilhões de reais, totalizando aí no conjunto 7 bilhões de reais, conforme a estimativa da própria Confederação Nacional de Municípios. Dessa maneira, ao promulgar a lei, aqui hoje no Senado Federal, nós, legisladores, estamos cumprindo com o nosso dever funcional, mas, sobretudo, comprometidos com o interesse municipalista, porque a vida das pessoas acontece nos municípios onde elas moram.